A arbitragem não está bem. A arbitragem está desagradando os dois lados. Renato Gaúcho vai chutar para fora! Final de jogo, o Alavés contra o Espariol, o Espariol conseguiu a vitória. Renato Portaluppi jogou para fora a chance. A chance igual a vestia. Conseguiu o empate. Renato Ferreira, número 4, fez o gol iluminado do Espariol. Espariol classificado. Venceu o Alavés no jogo tenso. Duro, duro, duro. E muito complicado. Jogo muito complicado, muito difícil. Difícil de primeiro ao último segundo. Desculpa. Desculpa, eu acabei de ver. Engasgando aqui. Jogo difícil. Renato Ferreira acerta o pé e fez o gol. O que o rapaz achou do gol do Renato Ferreira? Gol do Renato. Mandou bem, hein? Boa, meu amigo. Obrigado pela sua participação. A gente vai fazer um break rápido e daqui a pouco voltamos. Ainda tem mais, hein? Voltamos depois. Tchau. Tchau. Tchau.